Se você é fã do Harry Potter, ou aprendiz de Sherlock Holmes, ou Beatle Maníaco, ou fã de Arte e Arquitetura, ou seguidor da Família Real... Chegou no vídeo certo! Meu nome é Claudiana e aqui neste canal eu te ajuda a programar a sua viagem, tendo a melhor experiência possível. E o destino da vez é a nossa imponente Londres. Londres é uma das cidades mais vibrantes do mundo. Sua arquitetura, seus parques e suas centenas de marcos históricos a tornam também um dos destinos turísticos mais visitados da Europa. Mas visitar a capital da Inglaterra existe um bom planejamento. Então bora pras dicas! Quantos dias ficar em Londres? O ideal para conhecer o básico é ficar pelo menos sete dias na cidade. Mas se os preços dos hotéis e outros gastos também assustarem você, tente ficar no mínimo quatro noites. Independentemente do tempo que você permaneça, não falta o que fazer. Londres é daquelas cidades com atrações para todos os perfis e idades. O fator orçamento é que realmente é o que vai definir o seu tempo na Inglaterra. Bora lá! Os documentos necessários e imigração em Londres. O mais importante, a Inglaterra não faz parte do Espaço Change, portanto tem regras próprias de acesso. mesmo que você esteja em outro país da Europa, será preciso passar pela imigração em Londres. É preciso ter o passaporte para entrar no Reino Unido. Não basta estar dentro da data da validade. É preciso estar a no máximo seis meses do vencimento no dia do seu embarque, ok? Seguro de viagem. Não é obrigatório apresentar seguro de viagem no Reino Unido. Mas caso você faça conexão num outro país, como Portugal, Holanda ou França, por exemplo, será preciso ter o seguro sim. Além disso, é muito recomendável e o preço não assusta. Brasileiros não precisam apresentar visto para entrar na Inglaterra. Para turistas, o tempo de permanência máxima no Reino Unido ou Escócia, que é país de Gales e Irlanda do Norte, é de 180 dias corridos, mais ou menos seis meses. São famosos por serem rigorosos na entrevista de imigração. Então, fique atento. Deixe tudo de fácil acesso, seu roteiro de viagem, aonde vai ficar, contato de alguém se tiver, seguro de viagem e, principalmente, sua passagem de retorno. E o trânsito, como funciona? Antes de atravessar as ruas, olhe para os dois lados, sempre. O trânsito, o trânsito na mão inglesa, é o maior perigo de Londres para nós, turistas brasileiros. Por conta disso, e também por ser caro e difícil estacionar, saiba que não vale a pena alugar carro para circular em Londres. Na capital, utilize o metrô, sem dúvida, o transporte mais utilizado pelos londrinos e turistas. O que esperar de Londres? A metrópole mais tradicional do mundo é também a mais diversa de todas. Diversifique sua experiência também. Aproveite os extraordinários museus, a maioria gratuito, mas não perca a oportunidade de visitar os vários mercados, o musical no S&M, que é mais ou menos a Broadway de Londres. E também pare para escutar e apreciar os músicos nas estações de metrô. São tantos lugares para visitar que farei um vídeo só sobre o que fazer na cidade. Um roteiro bem programado é praticamente obrigatório nesse destino. Ter um plano B, no caso de chuva, será sua carta na manga. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Logo receberá notificação dos novos vídeos, inclusive esse, sobre o que fazer em Londres. Também curta esse vídeo para me ajudar no engajamento do canal. E quando ir? Para escapar da chuva em Londres, só viajando para outro destino. Não que o tempo seja ruim todos os dias, é que não existe uma época do ano que seja muito mais seca do que as outras. E se pode chover em qualquer estação, use outros critérios de desempate para decidir quando ir a Londres. Bora lá! Londres no inverno. O inverno na cidade não chega a ser congelante. Pode até nevar, mas as médias temperaturas no período se mantém positivas. Pior da estação são mesmo os dias curtos. O sol se põe às 16 horas e só amanhece às 8. O melhor do inverno? Para mim, apenas menos filas. Mas imagina pegar uma chuvinha e temperaturas com média de 7 graus. Eu realmente não indico. E na primavera? Londres, ao ar livre, fica cada vez mais prazeroso com a avançada primavera. As fachadas e os parques cheios de flores deixam a cidade ainda mais bonita. O tempo começa mesmo a melhorar a partir de junho, onde a mínima é de 12 graus e a máxima de 21. E o verão? Filas, metrô sem ar-condicionado e tarifas mais caras de hospedagem. O verão em Londres tem vários poréns. Mas é também o momento em que a cidade está mais animada e é uma agenda cheia de eventos. Terminado o fervo do verão, Londres desacelera, mas nem tanto. Durante o outono, no início de novembro, já começam as festividades do fim de ano. Com vitrines decoradas, rinques de patinação no gelo e mercados de Natal. E o que não pode faltar na sua mala? Guarda-chuva e capa de chuva. Uma galocha ou uma bota impermeável também ajuda muito. É sempre bem-vindo em qualquer estação do ano. Peguei uma chuva lá com o vento tão forte que molhou o único tênis que eu tinha levado para a viagem. Foi um caos. E onde ficar em Londres? Não importa a região de Londres onde você se hospede. Claro que é a mais central. Você sempre vai precisar cruzar a cidade para visitar as atrações que não estão no alcance de uma caminhada. Regiões centrais. Mas quem está no coração da cidade, no West End, que fica ali Piccadilly Circo, Sorro, Convention Garden, vai conseguir ir a pé em muitos lugares. E pode seguir outros pontos turísticos com menos baldeações de metrô. E como sair do aeroporto de Hiltro? O maior aeroporto de Londres, Hiltro, está situado a 25 km do centro. A maioria dos voos saindo do Brasil para Londres chegam nesse aeroporto. De transporte público, você pode escolher entre o trem rápido de Hiltro Express, a Nova Elizabeth Line, o metrô convencional e o ônibus. Caso queira investir no conforto melhorzinho, pode sair do aeroporto de táxi ou Uber. O táxi leva em média uma hora e custa de 55 a 110 libras. O Uber, em torno de 50 libras. Como andar de metrô em Londres? Preste bem atenção. Este é o transporte que te levará aonde quiser em Londres. Bom, tenha sempre o mapinha do metrô com você. Pode conseguir em qualquer estação. Normalmente, eles se encontram próximos aos guichês. Você pode, obviamente, consultar o mapa que você baixou e descobrir por si mesmo qual é o melhor caminho. Ou tenha em seu celular o melhor aplicativo de transporte em Londres, o CityMapper. Deixarei na descrição o link para baixar. Tenha seu Oyster ou seu Travel Card em mãos. Os Londrinos ficam extremamente irritados quando alguém estaciona em frente à catraca para procurar na bolsa ou nos bolsos o danado do cartão. Então, deixa ele de fácil acesso para você usar na catraca para ter acesso ao metrô. O Oyster Card é um cartão recarregável. Com ele, você pode andar de metrô, ônibus, o underground, que é o trem. É um passeio único londrino. Para comprar o seu Oyster, é só ir até qualquer estação de metrô e pagar 5 libras. Esse valor é reembolsável caso você não use até o final da sua estadinha em Londres. Você pode recarregar o seu Oyster nos guichês e nas máquinas de todas as estações de metrô. Além de lugares como bancas de revistas, supermercados e mini-mercados. Quando for recarregar o seu cartão, utilize a expressão TUT UP e mostre o seu cartãozinho. Os atendentes já vão entender. É importante que você saiba que os guichês não aceitam notas de 50 libras, ok? Como usá-lo? Não tem mistério. É igual aos cartões magnéticos de transporte público no Brasil. Você aproxima o cartão do sensor e tendo o saldo, a catraca é liberada. Caso você tenha alguma dúvida sobre como funciona o Oyster Card em relação ao saldo, você pode usar uma maquininha que vai informar o saldo e o tempo de validade do passe. Quando você sai do metrô, você também deve passar o Oyster. É nesse momento que o chip é contabilizado o custo da viagem, levando em consideração o horário e as zonas percorridas. Se você não tiver saldo suficiente para sair, vai pagar uma multa na hora. Por isso, lembre-se de carregar o seu Oyster antes de sair da zona do seu passe. E onde comer em Londres? Bom, faça suas refeições como os londrinos, no pub. Londres possui mais de 3.500 pubs. Além de cerveja, pubs servem também para os tradicionais da culinária inglesa. Não perca a experiência de comer num pub. E o que comer em Londres sem ir à falência? Um site britânico fez uma lista que vou deixar na descrição com 34 restaurantes bons e baratos em Londres. Está em inglês, mas vale a pena dar uma traduzida. Tem dicas de pizzarias, pubs, restaurantes chineses e, claro, lugares para comer peixe com batata frita. O famoso French and Chips. Quanto custa comer em Londres? Bom, um jantar com um prato principal, sobremesa, uma taça de vinho ou uma cerveja custa a partir de 25 libras por pessoa. Um almoço só com refrigerante ou água e sem sobremesa a partir de 15 libras. Já um sanduíche subway, por exemplo, varia de 3 a 6 pounds libras. Uma boa opção de lanche barato e rápido. Ah, esses valores ainda são somados ao serviço, que funciona como aqui no Brasil. Em teoria, é opcional, mas já vem somado no fim da conta. De praxe, são cobrados em torno de 12% da conta. Mercados e food house em Londres. Comer em mercados e food house costuma ser barato e divertido. Conheça o Borough Market. Histórico e animado, diverso. Se você só pode conhecer um mercado, então escolha esse. É, em maior parte, coberto. O mercado fica aberto entre quarta a sábado. Fecha os domingos, ok? Roteiro, ilhas britânicas de barco. Você pode focar nas ilhas britânicas, onde estão Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda e Irlanda do Norte. Para ir da ilha da Grã-Bretanha para a ilha da Irlanda, é mais barato ir de avião. Mas também é possível cruzar o mar da Inglaterra de balsa. Dicas de ouro. Muitos museus, além de lindos, têm entrada gratuita. Não perca. Faça um roteiro detalhado da sua viagem e já compre os ingressos e atrações. A cidade é muito grande. Evite gastar suas valiosas horas em filas gigantes ou atrações que não valem a pena. Também em Londres, é claro que tem o Ropon Ropoff. É o meu queridinho na hora de passear sem sofrer muito. Sugiro pegar o ingresso mais completinho de 48 horas. Vai conseguir passear muito pela cidade de uma forma panorâmica. E é claro, fazer suas paradas principais. Vale muito a pena. Faça seu cartão internacional. Super indico o WISE com apenas 1,1% de IOF. Acredite, em muitos lugares o dinheiro já não é mais aceito. Ah, não atrapalhe o fluxo da escada rolante. Nas escadas rolantes, principalmente no metrô, nem pensar em ficar parado no lado esquerdo. Stand up on the right. Pare no lado direito. É um mantra de quem não quer ser xingado pelos que querem subir ou descer rapidamente. Bom, vai precisar de adaptador de energia, mas fique tranquilo. É encontrado facilmente em lojas. Já a voltagem é 230 volts, ok? Compre o seu chip de celular. Caso não queira andar só de metrô, ele vai salvar na economia de um Uber. Estenda um pouco mais sua viagem e aproveite para conhecer Irlanda e Escócia. E aí, o que achou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e comente aqui embaixo qual destino você gostaria que aparecesse neste canal. Tem um vídeo linkado no card e na descrição para vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho